Após gols perdidos e atuações abaixo da média, o torcedor rubro-negro tem pegado no pé do artilheiro do time na temporada. Vamos conferir então. Alejandro, camisa 9 do Leão, artilheiro do time na temporada com 6 gols, alguns importantes, como aquele da virada no primeiro bavi do ano, que incendiou o barradão. Mas de lá para cá, o rendimento do centroavante tem deixado a desejar. Na segunda partida da final do Baianão, já havia desperdiçado oportunidades reais de gol. Iniciou o brasileiro e contra o Palmeiras, voltou a perder chances. No último clássico, o Alejandro continuou questionado pela torcida, diante da pouca produtividade em campo. Eu dei meu barro, Alejandro! Eu estou chorando por trás do meu barro, eu! Na coletiva pós-bavi, o técnico Léo Condé defendeu o atleta. Nós temos hoje o Luiz Adriano, que é um jogador de grande potencial, que a gente está preparando ele para no momento certo lançar. Nós temos o Léo Gamalho, nós temos o Yuri Castilho, que também pode jogar ali. Mas o Alejandro participa muito. A gente consegue pressionar a saída de bola do adversário. É um jogador que marca dois zagueiros, marca o volante ali, sustenta a bola. O Vitória volta a campo contra o Cruzeiro no próximo domingo, no estádio Mineirão.